Fala galera, beleza? O que tá falando aqui com vocês é Adriano. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. E é o seguinte, ontem saiu, foi finalmente lançado esse incrível jogo, Marvel Future Revolution. Então, pra quem não viu, tô passando aqui pra avisar. E eu vou deixar, é o seguinte, como esse vídeo não vai ter nenhum tutorial, nem nada do tipo, então, simplesmente, é só vocês virem aqui e pesquisar, Marvel Future Revolution, e ok. Agora, quem não quiser pesquisar, eu vou tá deixando no primeiro comentário, e é o seguinte, nesse link, eu vou tá colocando um encurtador, porque é só pesquisar na Play Store e vocês vão encontrar o jogo. Mas por que eu vou tá deixando esse link? Pra quem quiser me ajudar, né, porque tô começando o canal agora, então não ganho nada com isso. Então, quem quiser me ajudar, é só passar pelo encurtador. E bora passar aqui pelo encurtador, apertei no link, ele vai me levar pro Google, ou pra qualquer navegador que vocês tiverem. Vocês vão descer, vai apertar aqui na caixinha, não sou um robô. Apertou aqui, clica pra prosseguir. Provavelmente, ele vai abrir uma propaganda, então, vocês voltam. É, bloquear. Não, cancela. E volta. É, é normal. Agora é só esperar nove segundos. Então... Pronto, finalizou. Vai vir aqui, nesse segundo aqui, ó. Tá vendo que esse daqui, ele só fica verde, aqui fica um verdezinho escuro. Apertou. Se ele não for direto, volta. E tá aqui. Aqui, abrindo o aplicativo da Play Store. Pronto. É, só isso. Vou tá entrando aqui no jogo rapidinho, só pra vocês verem como é que tá. Provavelmente, o jogo em si, ele vai travar um pouco, porque, pelo menos, eu achei que ele ficou muito pesado. Não sei se é má otimização, ou se é assim mesmo. Então, bora entrar aqui no jogo. Eu resolvi deixar o vídeo em time-lapse, porque acredito que não tenha nada de interessante pra falar mais. Então, é o seguinte, o vídeo termina por aqui. Fiquem com a time-lapse. Quem curtiu, deixa aqui o like, comenta, compartilha e se inscreve no canal pra tá acompanhando o nosso crescimento. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.